Olá, amigos do canal Amor com Rob com Exóticos. Sejam todos bem-vindos, estou aqui tratando das calopsitas, estou com a portinha aberta aqui, está batendo um papo aqui primeiramente com o Abe, a nossa cara branca, o Abe está na muda de penas galera, daqui uns dias ele vai estar com a carinha bem mais branca, eu estou notando que ela está esbrinquiçando um pouquinho mais, daqui um dia ele vai estar com a cara totalmente branca. A você que está chegando aí agora, eu convido, venha fazer parte dessa família, faça sua inscrição, ative o sininho de notificações para que o YouTube possa notificá-lo assim que tiver postagens novas. Os outros estão aqui, Julieta, Trovoada, Mel, Romeu, Pérola, Troca e a Solta em cima, brincadeira. Bem amigos, como vocês sabem, os filhotes de periquito australiano, eu tive que retirá-los do ninho, devido que dois filhotes caíram e esses dois que caíram acabaram morrendo. Então, os outros dois eu estou tratando de um papo, vou colocar para vocês aí algumas imagens de eu tratando o esposo pela manhã, meu primeiro papo às cinco e meia da manhã, a segunda por volta das nove horas. Bom dia pessoal, vamos iniciar agora a primeira papo do dia, às cinco e meia da manhã, já estão todos acordados aqui, o papo está vazio, estão com fome de riscando, estou preparando aqui a papinha para eles, vou dar, daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou. Bem pessoal, estamos aqui já na segunda papinha, agora são nove horas da manhã, estou tratando desse aqui, minha filha está tratando do albino. As seringas não estão muito adequadas, não as encontramos aqui, mas estão fazendo o possível aqui, eu estou usando uma de insulina, vamos que vamos. Bem galera, terceira papinha do dia, uma hora da tarde, já dei uma seringa dessa de insulina, dá mais uma que o papinho dele ainda está um pouquinho vazio, o outro está aqui aguardando. Tchau tchau. Eles vão estar comendo de quatro a cinco vezes ao dia, até ficarem mais fortinhos e depois eu começo o desmame com eles, mas por enquanto vão ser de quatro a cinco papas por dia. Vamos olhadinha aqui nos periquitos? Bem, aqui estamos no viveiro de periquitos australianos, já fiz a limpeza do viveiro, lavei, usei água, sabão, vassoura, desfreguei bastante, eles já começaram a sujar, mas é assim mesmo, né? Os ninhos estão aí, algumas aves estão entrando bastante ninho, eu não estou verificando se tem ovos, porque eu não vi nenhuma delas cruzando e nem vi índices de ter, delas terem estar botando. Quem são esses? Geralmente quando a ave está chocando, você nota algumas mudanças, tanto no cocô, quanto até mesmo na própria postura da ave. E não estou notando nenhuma delas, no momento, nessas condições. Apenas a azulzinha já estou notando que ela está querendo já começar a cruzar. Ela já está mexendo bastante no ninho, ela já está com o corpinho bastante gris, e tendo bastante interações com os machos. Está vendo? Aquele macho lá mesmo que está interagindo com ela lá, não é o dela. Ela está atropelando algumas cariças com ele, provavelmente já pode chegar a cruzar com ele. Mas o machinho que era dela está do outro lado aqui, interagindo com outra fêmea. A colônia é assim. Acabam que eles trocam de casal, e acaba tendo essa mistificação de cores aí. Se você quer ter cores mais fixas, você tem que mantê-los presos em gaiolas separadas. Agora, assim, em colônia, você tem uma grande variedade. Por isso, a grande variedade de cores. Os lapicitas estão ali alimentando, os periquitos ficam ao lado também olhando. De vez em quando, um rouba a ração do outro. Que vida que segue, galera! Como vocês viram, a gente está tratando aí dos periquitos, dos filhotes aí na papinha. Eu encomendei uma seringa adequada para estar tratando desses estipulos que podem estar nascendo, né? Já está prevenindo que não está acontecendo isso. Tive a ajuda aí de um inscrito aí que me deu uma dica desses ninhos. Está substituindo esses ninhos por outros que têm a entrada mais acima. Que dificulta com que as aves, que os filhotes possam sair. Obrigado pela dica aí. Vou estar colocando aí o cardzinho do inscrito aí, né? Meu grande amigo aí. E é assim, vida que segue, né? Graças a Deus não teve outras complicações. Os filhotes estão bem. Os periquitos estão infelizes. Nós temos que nos conformar muitas das vezes com o que acontece. E aprender com esses erros. Para corrigi-los para, no futuro próximo, nossa atenção novamente. Bem, vou ainda dar mais papo para os filhotes. E voltar a mostrar para vocês as imagens. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Fui!